Amigos, estamos aqui no dia emblemático para mim, 30 de agosto de 2024, hoje aqui em Punta do Leste, como todo Uruguai, é o dia de chegada do fenômeno meteorológico Tormenta de Santa Roça. Mas eu tenho que parar aqui para apresentar para vocês essa palmeira aqui, que é uma fênix canarienses, palmeira das Canárias, ela é originária da região mediterrânea e aqui são os frutos da palmeira canarienses. O que está acontecendo aqui em Punta do Leste é que essas palmeiras estão sendo atacadas por um bicuro vermelho da palmeira, que é um inseto que ataca o tronco e pode matar, porque ele afeta internamente o tronco da palmeira canariense. Isso aconteceu, por exemplo, na Riviera Francesa e muitas da Promenade des Anglais em Nice, muitas dessas palmeiras, aliás, todas essas palmeiras lá da Promenade des Anglais desapareceram, foram dizimadas pela praga do bicudo vermelho das palmeiras. Aqui temos a fênix canarienses, palmeira das Canárias. Até a próxima! Tchau!